Não me deixa sozinho, que a saudade outra vez me rouba de novo E os pensamentos arranca o sorriso do rosto Não me deixa sozinho pra não lembrar Que nada é justo, o tempo é curto e ninguém vai querer mudar E segue cada um por si, oportunismo, falso, egocentrismo Interesse, jogo político, dor por amor, sem amor Pou, pra que, por que, sei lá senhor, cadê você? E as vezes tento voltar no tempo pra conseguir sorrir Esquecendo de tudo isso aqui, quantos já foram? Se tá melhor que nós, será? Se acredita, então responde, quem quer ir pra lá e nada responde E segue a noite silenciosa, assombrosa pra quem ainda sonha Normal pra quem chora e implora, volta convicto de que não volta mais E nada mais vai ser capaz de te trazer a paz Pior que a síndrome do pânico Que no quarto te tranque é não temer a escuridão Temor embaixo da cama, não por coragem Muito menos por covardia Mas por cansaço da vida A vontade de viver tem que ser maior que meu cansaço Querer tem que vencer o cansaço Tem que valer a pena Porque não pensam Minha vontade de viver tem que ser maior que meu cansaço Querer tem que vencer o cansaço Tem que valer a pena Porque não pensam Jovens não tem noção da grandeza que tem em mãos E tarde descobrirão que querem e nunca mais serão E assim é a vida Paciência porque é o que resta nessa estrada perdida Sob o céu azul e as flores Lindo, né? Só quem não supra as dores Muda contínuas em segredo no peito De quem não aguenta mais o aperto e se tranca no banheiro Vai esconder o zóio vermelho Por quê? Vai esconder o zóio vermelho Com vergonha de sofrer porque lágrimas são fraqueza Na terra dos covardes onde usam os seus problemas Pra te manipular e a sobrevivência dos seus Vale sua escravidão porque todos são que nem eu Reféns do coração Vítimas da traição Do sorriso alheio Do desencanto em frente ao espelho Vai revolucionar o quê? Para e pensa Vai revolucionar o quê? Onde a consciência se perde nas brisa Nas garrafas em cima da mesa Mas tudo é só tristeza Mas tudo é só tristeza Minha vontade de viver tem que ser maior que meu cansaço Querer tem que vencer o cansaço Tem que valer a pena Porque não pensam